Oi Tudo bom, galeras? Que saudade Oie, 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 oie Beijo, Babi Vick E aí, eu estou indo pra Los Angeles agora Eu ia segunda-feira essa hora, meu Deus Terça, aliás Só que por causa da greve Eu avisei eles que era melhor, tipo, antes Porque vai que acaba a gasolina dos aviões Eu não consigo ir pra Los Angeles Eu morro Tudo ótimo Beijo, Ana Clara Essa falta de dinheiro Anny, vocês vão ver os Uniders? Sim, nós vamos ver os Uniders Oi, Murilo Oi, Bela Gente, eu só fiz essa live, na verdade, pra avisar vocês que eu tô indo pra LA Pra avisar vocês que eu tô indo pra LA E que eu vou demorar pra voltar pro Brasil Mas demorar, assim, tipo, dois meses Ah, Janirê Meu, eu ia, tipo, eu tava preparada pra viajar terça E aí eu ia dar tchau pra todo mundo e tudo Mas não deu Beijo, Bela Gente, reza aí pra dar tudo certo O voo, entendeu? Tô nervosa Okidoki, inglês I'm sorry Obrigada Obrigada Então, eu estava dizendo que eu vou ir pra Los Angeles, agora E eu vou voltar, tipo, voltar no Brasil Em, tipo, dois meses Ah, verdade Oh, você tá morando Esqueci, Houston Onde você tá mesmo? Me conte que eu vou visitar vocês aí no Ewa É, no Ewa, eu acho Eu vou pra Orlando, já Não podia ter falado, enfim Ô, tia, eu li seu recado Eu acho que foi no direct, né? Falei, quando Você perguntou quando você me vejo Que não sabia quando a gente ia se vejo Tô com saudade, tia Eu acho que a mamãe vai aí te visitar com a Belinha Eu ia também, mas eu tive que adiantar meu voo Foi muito do nada Tem um povo me olhando Não, não foi esse Então eu tenho que olhar mesmo Indiana Estão olhando em Indiana Tem que ir aí visitar vocês Nossa, faz cinco meses a gente não se vê, tia Isso é muito tempo A gente tem que dar um jeito Vou fazer um FaceTime no café da manhã lá em Los Angeles Quando eu chegar, ó Gente, vou ter Wi-Fi no voo, graças a Deus Vou dar um jeito Pela gasolina, realmente Finalmente Nem demorou, gente Para de ser dramática, hein? Nem faz tanto tempo que a gente tava junto assim Amor, minha sobrancelha Obrigada Ah, tia, você tem que ir Não Eu também te amo Já tô com saudade das pessoas Eu vou demorar muito A gente vai ficar tipo sete meses sem se ver agora, né, tia Que eu só volto daqui a dois meses São dois meses Oi, Vitor Alô, bombom Tudo bem? Minha cara de acabado Tá ótimo Vou escutar o velho Relaxa que eu vou escutar Eu tô indo pra L.A. Tô indo sozinha, galera Sozinha Só eu e Deus Eu, Deus e todos os outros passageiros que estão se vendo Meu voo sai 10h30 A verdade é que minha câmera quebrou Eu derrubei o celular de novo Pra variar a vida E agora ele tá bem acidentado Se vocês repararem Tem uma bolinha preta aqui, ó Na câmera Dá pra ver, né? É a vida Vou escutar E com o irresponsável Eu tô muito cansada Mesmo hoje Ó a minha unha Mas eu tô exalta hoje Como eu viajar sozinha ainda Mas pra tão longe Tô começando meio assim Dá um medinho Você fica meio perdida Não sabe o que fazer Sente falta da mamãe Mas agora já é meio que É o costume Não é nada de mais Gente, o que é isso? Oi, Filipinas Não posso esperar para ir para o seu país Muito rápido Eu vou estar lá Ellen, você viu que ele foi notado? Ensina esse penteado pra gente, Annie Não fui eu que fiz Fiz pra Juliana Silva A minha prima Annie, você é emancipada? Ainda não Porque eu não posso ser emancipada Tenho 15 Só pode ser emancipada com 16 Mas eu vou ser Minha irmãzinha tá mandando mensagem Falando que me ama Que gracinha, meu Ela chorou tanto Na hora de me dar tchau Também chorei Só tá indo você hoje? Sim Só eu Vou gravar uns stories Assim que eu decolar E assim que eu vou Eu vou gravar uns stories Vou gravar uns stories Vou gravar uns stories Assim que eu decolar Eu vou gravar uns stories Assim que eu decolar I'll go to the Philippines Really soon Like really, really soon Just take a deep breath I'll be there Tá todo mundo atrasado Sônia Gonçalves Aparece Última chamada Falta Embarco em 40 minutos Mas eu voo só 10 mil Ai, eu tenho preguiça de aeroporto Vocês vão gravar alguma coisa? Segredo Sim, a gente vai É segredo não Eu ainda estou no Brasil, gente Esse é o aeroporto de Guarulhos Ainda não saí Vou pra Los Angeles Los Angeles Que bonitinha ela postejando Quando eu me olho no espelho eu falo Nossa, estou apaixonada Amor próprio é tudo Gente, eu acabei de comer no Obrigado por Deus É frio TGI frio Sabe? Muito bom Não aguenta Aquele lugar Maravilhoso Mas esse brinco, ó Tá vendo que está prendendo No cabelo Olha isso Não enroscou Talvez Aí Paulinho, meu amor Beijo Já estou indo viajar, tá? Beijão Love yourself Não é bem Você está indo para fazer o que? Esse sim é segredo Vocês vão ver Acompanhe na análise Que eles vão saber tudo Eu uso a argola Gosto Você não vai mais para a escola? Eu vou para a escola, sim É que a minha escola é diferente Às vezes eu faço em casa Nossa, estou com cada cara hoje, né? Às vezes eu faço em casa, escola Às vezes eu vou Vou para a escola mesmo Depende, depende Não estou levando o dente condensado Porque eu não estou podendo levar muita coisa na mala Tem vontade de furar a orelha? Eu tenho, só que olha Se vocês olharem a minha orelha Ela tem um freiozinho aqui, tá vendo? Ela tem um bagacinho Tipo Parece que delimita a minha orelha 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 Se eu furar mais um vai ficar estranho Então eu quero furar um aqui, ó Mas eu não tenho coragem Eu tenho 15 Eu estou viajando para L.A. Não namoro Ellen Notadíssima E Yandix Meus íntimos mesmo Amigaços Melhores Sinceramente eu ia fazer muita live Eu ia ficar tipo Meia hora fazendo live Mas eu não estou aguentando Então eu vou desligar E eu vou pôr uma música E eu vou Esperar O meu voo sair Ou olhar Essa lozinha de conveniência brasileira Porque é muito bonitinha Olha Opa, não virou Olha que gracinha Eu vou salvar a live Pelo seu bem Yandix Eu estou no segundo ano Médio Colegial O que? Vocês entenderam Segundo ensino médio Gente, eu desligando a live Em 3, 2, 1 Muito obrigada Tchau